Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva Todos são relacionados a um caso de homicídio e a uma tentativa de assassinato ocorridos em Viamão Os seis alvos da operação foram presos Então, seis indivíduos foram identificados, tendo participado ativamente dessas agressões Todos eles participaram ali do caso, inclusive que teve um vídeo Algumas pessoas filmaram essas agressões Então, esses seis indivíduos que a investigação apontou como envolvidos diretamente tiveram a sua prisão preventiva decretada E os seis foram localizados na data de hoje, na operação que a gente considera com bastante sucesso 100% de aproveitamento na localização dos alvos Segundo a polícia, o grupo agia de forma violenta Eles gravaram um vídeo em que aparece agredindo um jovem de 15 anos que morreu no hospital meses depois do crime A investigação comprovou que as imagens gravadas eram para divulgar entre moradores da região Onde os traficantes vendem drogas Eles queriam evitar que ladrões atuassem no entorno de pontos de venda de drogas Para não atrair a atenção da polícia Onde os traficantes vendem drogas? Onde os traficantes vendem drogas? Onde os traficantes vendem drogas? Onde os traficantes vendem drogas?